A negação de Pedro. Mas Tomé, é pra mim que ele olha primeiro. Diga a ele, Simão Pedro, Jesus fala comigo como um pai é um filho. Vocês dois estão errados, eu sou o favorito de Jesus. Simão Pedro, como pode dizer isso? O que faz você pensar que é tão importante para Jesus? Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? Aquele que está à mesa ou o que serve? É o que está sentado à mesa, é claro, mas não aqui. Eu estou entre vocês como quem serve, e eu lhes designo um reino assim como meu pai designou a mim, para que possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. É, o que será que ele quer dizer? Sim, sim, parece... Simão, Simão, em verdade, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova, mas eu tenho orado por você, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Senhor, estou pronto para ser preso contigo, e até mesmo morrer com o Senhor. Pedro, antes que o galo cante amanhã de manhã, três vezes você negará que me conhece. A palavra é eternal, palavra para nós, palavra que vive e está, super bom. Osana, Sim, Osana, Osana Super bom. Osana, Sim, Osana, Osana Super bom. Ah, eu só estou dizendo, eu queria, sabe, participar de um dos seus jogos depois da escola qualquer dia. Quanto? Nosso jogo é apenas para convidados. Bem, todo mundo sabe disso, então, o que é preciso para ser convidado? Nós aceitamos caras como você, quanto nada descolado e muito baixinho. Ó, eu não sei, eu ouvi dizer que o quântum aqui tem uma pequena manobra das boas. É, pequena é a palavra. Não pode me pegar. Cuidado, passando. Lá vai, eu chamo de manobra quântum radical. É isso aí. Faz de novo para a gente saber se não foi sorte. Eu faço isso até dormindo. Cris, Cris, você não vai acreditar. Fui eleita presidente do clube de xadrez. Sério isso? Clube de xadrez? O que tudo? Eu, eu sou o presidente. Quanto, conheces a noitinha do xadrez? Não, nunca vi antes. Ei, vejam isso, caras. Cris. Vamos, volta. Nossa, você é bom mesmo. Convite pessoal para o jogo. Te vejo no River Park. Isso. Cris, ô, Cris. Eu trouxe seu tênis esportivo de casa, confitinho. Cris, eu vou jogar com os caras mais legais de Valeyville. Estou feliz por você, Cris. Mas, o que aconteceu com a Joy? Cris, como pode fazer isso? Joy, aqueles caras não acham o clube de xadrez uma coisa muito maneira. E você sabe o quanto eu quero... Por isso, está tudo bem fingir que não me conhece. Joy, você sabe que eu sou seu amigo? Achava que sim. Joy. Superbook! Oh, não. De novo, não. Não viagem agora, não. Ah! Eu vou mostrar a vocês o poder do perdão. Ah, puxa, bem na hora que eu ia conseguir. O que está acontecendo? Saiam da frente! Acho melhor a gente ouvir o gratão com a doxa. Joy, Gizmo! Abram o portão! Vamos levar Jesus para ser interrogado por Caifás. O que está acontecendo? Este homem, Jesus de Nazaré, está causando todo tipo de problema, dizendo ser o filho de Deus. O sumo sacerdote Caifás vai decidir seu destino. Temos que ir até o Cris. Para dentro! Ei, espere! João! O que você... quis? Depressa, Pedro! João! Por favor, deixe meu amigo entrar. Pedro, venha comigo. João, quem te está dando errado? Depressa, não há tempo para atrasos. Jesus deixou que eles o prendessem. Você tentou impedi-los. Talvez não seja como Jesus queira que aconteça. O que Ele quer? Essa noite não faz nenhum sentido. Tudo está dando errado. Como Jesus vai se tornar rei? Ele está sendo preso pelos oficiais do próprio povo que deveria governar. Pedro, lembre-se do que Jesus disse. Pedro, lembre-se do que Jesus disse. Temos que ir. Siga-me. Temos que ir para a rua. Temos que ir IMPOCHAR. Temos que ir para o céu. Temos que ir para o céu. Temos que ir para o céu. Se ele não quer estar comigo, então eu não quero estar com ele. O que você acha que Caifás vai fazer com esse Jesus de Nazaré? Ele vai ser punido junto com todos os seus seguidores. Você estava com aquele Jesus, o Galileu. Eu não sei do que você está falando. Aquele homem estava com Jesus de Nazaré. Eu juro que eu não conheço esse homem. Você deve ser um deles. O seu modo de falar mostra isso. Que Deus me castigue se eu estiver contindo. Não conheço esse homem. Antes que o galo cante amanhã de manhã, três vezes você negará que me conhece. É, ele precisa disso. Ele vai responder a Pilatos. Devem pagar por isso. Cris, para onde estão levando Jesus? Estão dizendo o pretório para que um cara chamado Pôncio Pilatos possa julgá-lo. Quem é aquele homem? É Pedro. O que tem de errado com ele? Ele está, provavelmente, sabe, triste porque estão levando seu amigo Jesus. Super Book. Então, onde estamos agora, Giz? Chegamos ao mar da Galileia. Parece também que o Super Book nos levou para mais ou menos três semanas à frente do tempo. Cara, temos que chegar em casa logo. Eu vou perder minha chance de jogar basquete com os caras mais legais da escola. Eles não são legais. Giz, o binóculo, por favor. O que você disse? Giz, o binóculo, por favor. Não, antes disso, você disse que eles não são legais. É só sua opinião, Joy. Pergunte qualquer um na escola. Precisei de um ano para provar que mereço andar com eles. E agora eles concordaram. Então isso faz de mim... Totalmente não legal também. O quê? Espere. Eu te disse, Joy, se eu dissesse que sou amigo da nova presidente do clube de xadrez, você sabe o quanto eles tirariam sarro de mim? Certo. Se a Joy não quer estar comigo, eu não quero estar com ela. Vou praticar minha manobra quanto um radical até o Super Book nos levar. Giz, modo de basquete. Chris, Joy é sua amiga há muito mais tempo que aqueles meninos na escola. Bem, posso ser amigo dela quando estiver com ela e amigo deles quando estiver com eles. Eles não precisam saber uns dos outros. Oi, eu sou a Joy e... Espera, você é Pedro? Você estava com Jesus na casa de Caifás. Somos todos seguidores de Jesus. Ou éramos. O que quer dizer com éramos? Se você estava na casa de Caifás, como não ficou sabendo? Jesus foi crucificado. Depois que Ele morreu, ficamos com tanto medo. Muitos discípulos se esconderam dos romanos ou do povo. Outros simplesmente fugiram. Então, o milagre mais incrível aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos. O quê? Eu me lembro. Quer dizer, se Ele está vivo, onde Ele está? Ele apareceu para nós várias vezes, mas Ele estava diferente. Eu o vi e não tive certeza de que era Ele. Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na ferida no meu lado. Pare de duvidar. Creia. Meu Senhor e Deus meu. Você creu porque você me viu. Felizes são aqueles que não viram e creram. Isso é incrível! Por que eu duvidei dEle? Eu vou pescar. Nós também vamos. Ele não consegue se perdoar. Pelo quê? Ele negou que conhecia Jesus. E algumas pessoas nem se sentem mal por aquilo que fizeram. Eu vou no barco pequeno. Não acho que Cris quer estar perto de mim mesmo? Pedro, a noite em que prenderam Jesus, eu entendo por que você teve que dizer que não o conhecia. Quero dizer, eles poderiam ter prendido você. Quem sabe o que eles estavam pensando naquela noite? Você teve que se proteger, não foi? Não. Jesus sabia que Satanás estava prestes a me provar, e eu falhei. Espero que nunca baixe a guarda, Cris. O diabo é como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Eu, por favor, nunca fui para eu fazer isso para fazer isso. Eu, por favor, nunca fui para não. Não, eu acho que eu tenho que entender o que é isso. Eu acredito, não. Eu para. O que é o que é? Um, sério. Ou seja. É um, é um, ants, terra-se. Cris, estive checando essa área com um sonar e talvez os discípulos devam ir para outro lugar. Não tem peixe por aqui. Eu acho que eles já perceberam isso, Gizmo. Continue procurando. Bom dia! Quem está chamando? Quem está chamando? Eu também ouvi. Você ouviu? Quem será? Pescaram alguma coisa? Não! Não pegamos sequer um peixe! Joguem a sua rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe. Mas do que ele está falando? Pescamos a noite toda. E ao que parece, do lado errado do barco. Nós não temos nada a perder. O que o faz pensar que isso vai funcionar? Passeio sonar a noite toda e não tem peixe em nenhum lugar por aqui. Isso é fato! Puxem a rede! Puxem! 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 Cris! Gizmo, pegue o Cris! Joy, se você não quer ficar perto do Cris, o que te faz pechar? Pegue ele! Não! Não! Ah! 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 Cris, te peguei! Ah, Joy! Pedro! É! Jesus, que... Mestre! Ah... Mestre... Eu... Eu... Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Vou te dizer, foi incrível como a Joy salgou você da água, não foi, Cris? Hum... Parece que Jesus não está zangado com Pedro, o que é ótimo, sabe? Ainda mais depois do que aconteceu. Claro! Ajuda o fato de Pedro ter se sentido mal pelo que fez. É... Puxa, seria bem legal se a gente pudesse ser mais assim, perdoar-se e tudo, certo? Claro! Jesus não magoaria as pessoas que se importam com Ele. Acho que é por isso que Ele é Jesus e nós somos, sabe, nós. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Simão, então cuide das minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente minhas ovelhas e siga-me. Pedro negou Jesus três vezes. Então, Jesus o está restaurando três vezes. Joie, eu... Super amor! Joie, eu queria dizer... Olha, eu errei. Às vezes... As pessoas erram. Elas ficam confusas. Ou com medo... Ou são egoístas. Mas quase sempre é medo. Eu nunca deveria ter dito que não te conhecia na frente daqueles caras, Joy. Falo sério, me desculpe. Eu te perdoo, Chris. E sinto muito se exagerei. Um pouco. Ei, quando? Vai jogar com a gente ou não? Quer saber? Não vou. Não tenho que ir. Ir aonde? A coisa mais legal aconteceu. A Joy acabou de ser eleita presidente do clube de xadrez, então eu vou comemorar com meus amigos. Cheque mate, fim do jogo. Tchauzinho. Aliás, quem precisa da manobra quanto um radical quando eu tenho o arremesso do risco? Não tem um minuto. Ah, não. Não! Amém! 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 Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Vem mudar. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel.